É claro que ninguém gosta de perder, né? Eu acho que realmente a primeira partida foi complicada, a gente perder em casa. A gente sabe que os brasileiros sempre tem que somar pontos e dentro de casa tem que vencer. É claro que a gente jogou com uma equipe que não está acostumada a jogar, a gente entende isso. E eu vejo o jogo do Atlético Mineiro como um resultado dentro do normal, porque jogou fora de casa, com uma equipe forte, é sempre difícil ganhar do Atlético em Minas. Então agora a gente volta a jogar dentro de casa, respeitando muito a equipe do Figueirense, mas a gente sabe que precisa voltar a vencer, porque um campeonato longo como esse, de pontos corridos, a gente sabe que não pode ficar sem somar pontos e chegou a hora da gente estrear no campeonato.